Doutor Paulo, eu tô muito preocupado. Eu vi umas bolinhas lá no fundo da minha garganta, em cima da língua, eu acho que tô com câncer de língua ou de garganta. Você já teve essa dúvida? Eu recebo essa dúvida praticamente uma vez, duas vezes por semana, tanto na consulta presencial ou na consulta online. As pessoas cada vez mais estão se autoexaminando. E como não viam-se antes, viam uma coisa diferente, puxa... E sempre vai imaginar que é o pior, que é um câncer, certo? Pode ser? Claro que pode ser um câncer. Por isso que eu acho que é super importante você se conhecer o teu corpo. Mas às vezes não é, tá? Então nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a diferenciar o que pode ser uma coisa preocupante ou o que não pode ser uma coisa considerada natural, normal do teu corpo, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o doutor Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, otorritonaricologista da cidade de Curitiba e peço uma ajuda pra você. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber avisos de próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, as pessoas quando olham a boca e veem uma bolinha sempre vão imaginar que é um câncer, certo? Um câncer geralmente dá sintomas. Ou dor de garganta, aquela dor de garganta que não melhora, que você toma medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e não melhora e fica sempre retornando a essa dor. Acontecendo isso, tem que se suspeitar, sim, de câncer. Ou alguma coisa, um tumor, lembra tumor? É tudo que cresce. O tumor pode ser um tumor benigno ou um tumor chamado maligno, que daí é o câncer, tá? Então tudo que cresce, um tumor, alguma coisa que cresce, se for crescer em grande quantidade, sempre estar crescendo, aí a gente pode se preocupar mesmo. Se é uma coisa que está estática e parou, talvez não seja um câncer, seja um tumor que pode ser considerado normal ou não normal, tá? Quando as pessoas falam também pra gente que eles têm dúvidas se aquela que ele vê na língua pode ser os cáseos amidalianos. Mas lembra que os cáseos são amidalianos, ou seja, estão nas amígdalas, que são aquelas glândulas que ficam de um lado e de outro da garganta. Então aqui é a língua, certo? Aqui é a língua, lá atrás é o sininho chamado uvo e do canto, lá no fundo, são as amígdalas. Então os cáseos, eles ficam nas amígdalas. Então se você não tiver amígdala, porque fez cirurgia ou foi indicar uma cirurgia, você não vai ter cáseos na língua, tá bom? Então vamos lá tentar te ajudar como que você pode avaliar a tua língua melhor. Então a tua língua, quando você for avaliar, você tem que ver toda ela. Então joga a tua língua pra fora, veja ela de lado, toda ela, tá bom? Desde a pontinha, em parte de baixo e lá no fundo. E do outro lado a mesma coisa. Tá certo? Outra dica, olha embaixo da língua também. Que tá tudo bem. E agora vamos ver lá pra trás. Lá pra trás como você pode ver. Eu não aconselho jogar toda a língua pra fora. Se você conseguir, ok. Então pode ser assim. Tentar olhar. Ou então você pode pegar um paletinho de sorvete, ou aquele paletinho do médico usa. Ou mais fácil, uma colher. Você pega a ponta aqui da... Ou você segura a colher, a haste. E põe assim, ó. Não é na pontinha que você coloca? E sim no meio, ó. E olha. E você pode ver umas bolinhas lá no fundo da língua. Aquelas bolinhas são as papilagustativas, tá bom? São normais de terem, tá? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que, claro, ali pode ter um câncer? Pode ter. Ali elas podem estar aumentadas de tamanho? Pode. Por algumas situações. Primeiro, se você queimou aquela região ali. Bebeu alguma coisa muito quente. Ou mordeu aquela região. E também outra situação que faz aumentar é o refluxo gastroesofágico. Que é o ácido do estômago que sobe na garganta e queima. E dá alguns sintomas. Além disso, de pigarro, tosse seca. Uma coisa presa na garganta, que não desce, não sofre. Presta um bolo na garganta. E também pode dar azia e queimação. Então, se tiveram aumentadas, podem ser por esse motivo. Mas, claro, tendo alguma dúvida, sempre procurar até o médico. Pode ser o médico através de consulta online para o Tarei Medicina. Te ensinei como você pode ajudá-lo a ver a tua boca, a tua garganta. Ou a consulta presencial. Na consulta presencial, ele pode fazer um exame chamado laringoscopia. É um exame que vê a garganta por dentro. Bem simples, bem fácil de fazer no consultório também. Então é isso, pessoal. Tendo alguma dúvida, sempre procurar o médico, tá bom? É difícil, às vezes, a gente conversar com vocês. Manda mensagens para a gente em box ou no texto. Para saber se pode ou não ser ou não pode ser. A gente tem que conversar, avaliar vocês. Saber se vocês ingerem alguns produtos que podem dar o câncer de garganta, de língua. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica. Toma muito alimentos quentes que podem traumatizar. Examinar também. Tem que examinar corretamente. A gente vai mostrar do jeito certo também. Ou fazer esse exame e cometer com vocês. Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários para eu tentar te ajudar. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. E se inscreve aqui no canal no YouTube. Vamos me ajudar a receber a outra placa, tá? Que vai chegar de um milhão agora. Um abraço!